Concurso em São Gonçalo, área da educação, eu sou Rodrigo Marcelo Se eu dê no like, ative as notificações, deixe os comentários Chega mais, vai chamar geral pessoal Então, Prefeitura de São Gonçalo, edital publicado com 699 vagas para educação Então, a Prefeitura divulgou o edital cheio de vagas para professor E eu falo aqui direto, todo domingo tem prova para professor Só não é professor que ele quer, essa é a verdade É uma área que tem com o tempo todo, tem que estudar, tem que se manter sempre ativo, participando das provas E assim, 30 horas pessoal, tá? De trabalho aqui, estou vendo E varia, né? Cargo horário de 30 a 40 horas E aqui é o professor praticamente de todas as especialidades Ó, arte, matemática, geografia, educação física, história, português, ciência, inglês Professor orientador educacional Professor orientador pedagógico Professor supervisor educacional Aí tem aqui, é, professor docente 2 Professor especializado Educação infantil, intérprete de língua, braile Top demais pessoal E AEDH E a remuneração variando De 3.397,94 centavos Para aqueles que foram trabalhar 30 horas E aqueles que foram trabalhar 40 horas 4.559 centavos Eu acho muito lindo Essa especialidade, essa carreira de professor Acho lindo demais Muito top Eu devo muito aos meus professores Pelo que sou hoje, né? Verdadeiros mestres Então, gente, faça essa prova A banca organizadora é o Instituto Selecom Então você vai lá agora mesmo Baixa o edital E confira na íntegra Toda a informação sobre o concurso Para professor É, a taxa de inscrição varia De 102 reais a 136 A verdade tem que ser dita, né? Tá salgada essa inscrição Mas assim, gente Só o primeiro contra-cheque Você recupera aí esse valor Tá bom, gente? Eu também gastei muito Também com essa questão de inscrições Se eu botar na conta do lápis Quanto que eu gastei Investindo em concurso público Acho que foi uns 15 mil Os 15 mil Mas já recuperei já isso tudo aí Tá bom? Aí o que acontece? Aí as provas Contará com 50 questões Aí vai ter a disciplina Língua portuguesa Noções de informática Tem os conhecimentos gerais História, geografia do município de São Gonçalo Fundamentos da educação Noções básicas da LDB Noções básicas de políticas educacionais Esses assuntos aqui Você certamente Eu acredito que você tenha já pleno domínio Tem aqui os conhecimentos específicos Legislação Estatuto do servidor do município de São Gonçalo E disciplina específica De acordo com a habilitação Aí tem aqui Para ser aprovado O candidato deverá alcançar 60% dos pontos da prova Não gosto nem de falar isso Você tem que alcançar 60% Você tem que alcançar 100% Para você logo garantir a sua vaga Para você homologar Para você homologar logo o concurso Vamos lá Vamos colocar meu nome aqui No diário oficial logo Vamos lá Acabou Essa onda Vai para que? Fechar a prova Acabou Tem prova discursiva também E vai ter a redação O tema versará sobre inclusão E ou acessibilidade E é isso gente É cair dentro Mais uma ótima oportunidade São Gonçalo Terra boa Foi isso aí Esse lugar Foi isso Então pessoal Deu das Os melhores materiais Líquidos Na lição desse vídeo A gente vai se falando aí Sobre o concurso E é isso Tá bom? Até a próxima Fui Tchau Tchau